Olá, permitir ao trabalhador receber em dinheiro o valor do vale alimentação, pelo menos durante a pandemia, é o que está previsto em um projeto de lei em tramitação na Câmara. O autor da proposta é o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Tiago. Obrigado, Regina, é um prazer estar aqui falando contigo e com todos os telespectadores aqui da TV Câmara. Eu queria que o senhor explicasse para a gente a necessidade desse projeto, já que os supermercados, por exemplo, recebem o vale alimentação do trabalhador. Como é que surgiu essa proposta? Então, Regina, eu tenho uma crença que aquilo que é de direito do trabalhador, e entre as receitas que ele tem, além do salário, inclui o vale refeição, vale alimentação, ele deveria ter autonomia para poder utilizar da forma como bem entendesse. Mas a gente acaba, por N motivos, criando na legislação brasileira uma série de entraves, que é uma versão prejudiciais para o trabalhador durante todo o tempo, e que em épocas como agora de pandemia, esses entraves se tornam ainda mais prejudiciais ao trabalhador. A gente está vivendo uma situação onde inúmeros restaurantes em várias cidades do país estão fechados, e o trabalhador pode usar o vale alimentação no supermercado, mas o vale refeição muitas vezes não pode. Então, o trabalhador não pode ir até o restaurante porque está fechado ali para almoçar e utilizar o vale refeição dele, o supermercado só aceita o vale alimentação, e esse vale refeição, o que é feito com ele? Está sendo acumulado muitas vezes ali, o trabalhador sem ter condição de utilizar o recurso que está parado no seu vale. Então, a gente acredita, é claro que uma discussão permanente levaria mais tempo, mas que pelo menos agora, durante o período da pandemia, o trabalhador pudesse receber o recurso que vai para esses vários diretamente na sua conta, para poder manter ali a sua alimentação durante esse período. E as empresas, como é que vem essa proposta? Elas acham viável? Olha, do lado da empresa, eu que já fui dirigente de organização, não tenho nenhuma dificuldade, ela já faz o depósito na conta do trabalhador do salário todos os meses, e acrescentar um recurso a mais durante esse período da pandemia, não seria nenhuma dificuldade, ao invés de deixar o recurso para uma operadora desse benefício. Então, seria algo corriqueiro no dia a dia de uma empresa, que não estaria nenhuma dificuldade para o empreendedor e que certamente beneficiaria bastante o trabalhador. Na sua proposta, está previsto que deve estar em acordo coletivo, esse recebimento em dinheiro. Qual o motivo? O motivo é a gente poder ouvir o próprio trabalhador nesse momento, uma vez que poderia ali, a gente sempre sabe que modificações na forma como são conduzidas a relação empregado-empregador que estão sempre ali sujeitas às mais diversas interpretações, a gente acredita que se houver essa legitimidade dos trabalhadores, facilita o processo também. Então, novamente, se o objetivo aqui é facilitar o trabalhador, a vida do trabalhador, a empresa, a meu ver, não tem nada a ganhar ou a perder com essa modificação, só o trabalhador ganha. Então, para que se evite qualquer discussão da intenção desse objetivo, que o sindicato, o acordo coletivo ali com os trabalhadores, possa referendar essa modificação para legitimar a alteração. Esse projeto recebeu apoio de vários deputados, essa proposta. Como é que estão as negociações para que ele seja botado logo em plenário? Exato. A gente teve cerca de 10 parlamentares que foram coautores conosco, de diferentes partidos, o que mostra que já tem uma adesão grande a esse tema. A gente agora aguarda, a gente entende que são inúmeros projetos que estão para serem pautados nesse momento, mas já temos solicitado apoio de outros líderes partidários para que a gente possa priorizar o projeto e, em breve, ele ser votado na Câmara. E não teria uma possibilidade de que esses vales refeição pudessem ser recebidos, pelo menos por essas empresas que estão vendendo, entregando os seus produtos de alimentação, refeição? Aí você sempre vai ter aquela burocracia de cadastramento e adesão ao atual sistema. É claro que isso pode ser feito, imagino que, inclusive, alguns empreendedores tenham buscado modificar para atender essa demanda, mas a gente sempre acha que é mais simples, é simplificar. Então, se colocar o dinheiro na conta do trabalhador vai permitir que ele tenha liberdade e autonomia para escolher onde ele vai destinar esse recurso, vamos pelo caminho mais simples. Ao invés da gente ali esperar que centenas de milhares de empreendedores façam adesão às atuais empresas e que, inclusive, gera um custo para o processo. Sempre vale lembrar, Regina, na própria Câmara dos Deputados, os servidores da Câmara recebem dinheiro nas suas contas. Então, quem é servidor efetivo, secretários parlamentares, então os trabalhadores do legislativo, por exemplo, já têm acesso a isso. Por que não estender esse benefício a todos os brasileiros? Acho engraçado que, às vezes, os legisladores acabam criando entraves para o trabalhador do setor privado que, dentro do próprio serviço público, não existe. Então, eu acho que seria o caminho mais fácil. O dinheiro, no fim das contas, é do trabalhador, então, que ele possa ter liberdade de utilizar de acordo com o que ele acha que é prioritário. Tem chance, então, de ser aprovado para a pós-pandemia também, continuar dessa forma, recebendo em dinheiro? O texto que nós apresentamos neste momento é voltado para a pandemia, porque entendemos que há uma maior, acho que fica mais evidente a necessidade nesse momento. Mas, ao meu ver, deveria ser permanente. Nesse texto específico, nós não propusemos isso pela velocidade com que queremos dar a discussão para o período da pandemia, mas, certamente, havendo esse avanço nesse período, vamos depois lutar para que seja permanente e nós não tenhamos ali entraves para o trabalhador utilizar o dinheiro dele da forma como ele preferir. É certo, deputado Thiago Metrô, muito obrigada por seus esclarecimentos e participação aqui no programa. Isso é o que agradeço pelo espaço. Seguimos à disposição para ouvir os comentários daqueles que nos ouvem. Agradeço também a você que nos acompanha pela rádio e pela TV Câmara. Até a próxima.